Cremos em um só Deus, Pai Onipotente, Criador de todas as coisas, visível de invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, Luz de Luz, Verdadeiro Deus e Verdadeiro Deus, Gerado, não feito, por meio de quem todas as coisas vieram existir, as coisas que estão nos céus e as coisas que estão na terra, que por nós, homens, e por nossa salvação, desceu e foi feito carne, e se fez homem, só creu, Jesus ficou ao terceiro dia, subiu aos céus e virá para julgar os vivos e os mortos. Cremos no Espírito Santo, o Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado, o que falou por meio dos profetas. Cremos no nosso Igreja Santa, Cristã e Apostólica, confessamos um salvatismo, para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida no século vindouro. Aleluia! Nesses dias de desespero, incerteza e medo, há, existe só um fundamento, Amor, creio em Ti, creio em Ti. Amor, creio em Ti! Nesta geração quebrada, entre as trevas faz viver. Há só uma salvação Eu em Ti Eu em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Ele me dá nova atrás Acredito na cruz de Cristo Em que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto Muito em breve voltará Tere em Ti Nossa fé não seja o hino Aleluia Apenas notas em canções Mesmo em tentações e fracos Eu em Ti Eu em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Ele me dá nova atrás Acredito na cruz de Cristo Em que a morte me venceu Acredito que ressurreto Muito em breve voltará O perdido encontrou perdão Pois agora que o amor venceu A igreja em alta voz cantará Deus Eu em Ti 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 Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Ele me dá nova atrás Acredito na cruz de Cristo Em que a morte me venceu Acredito que ressurreto Muito em breve voltará Ele está voltando Ele está voltando Ele está voltando